Cê tá pesado 3 é esse? Não, deu 7 Aquele, digamos É o 3, é o 3 Não confundi aqui Esse aqui é o bacon burger Ver errado vai ser de graça É O meu é frango Tem um 4, hein O guloso Esse é o Crisma O Crisma tá doido pra comer Igual cachorrinho O guloso aí Os caras aí Esse aqui deve ser do pessoal lá O meu é qual? Agora tem que saber aquele molho que você divulou O meu é esse aí O meu é qual? Aí moço, o meu é o 14, hein Aí esse molho aí Quem pediu Moravolete Moravolete Obrigado Maravolete Aí esse molinho aí Oi Sorria, papai de céu te ama Essa é a colega do Digão Da glória a Deus moço Maravolete Se eu fosse ficar aqui Oi Sorria Oi gente Aqui é amor Eu amo Paracambi Mas amo mais a minha cidade Batata que não sobrou não Ei irmão, na paz querido Fabiola Ô Fabio É uma batata de graça? Tá duro? Essa batata aí Tá vindo Nossa, tem batata pra trás Nós estamos aqui nessa madrugada Legal, depois do show de rock'n'roll Na igreja caverna do Og E nós estamos aqui pra fazer uma revolução na comida Veja bem, gente A fome desse moço, queridos Olha, olha o tamanho de sanduíche dele, ó A cara do Dudu em mim, ó Dudu, olha lá, Dudu Dá um sorriso Dudu Que ainda há esperança pra ser uma namorada E de uns fora ainda Olha a cara desse brother, rapaz Ele tá quietinho, não fala nada Ei, vira Não, não, eu não bicho não Não gosto de batata Não gosto de batata Sorri aí, ó Guardi Vai lá na cara de banana Vai lá Cris Badalina Tem ganudo? O Crisby está sentindo soltinho Vai, Rodrigo, Rodrigo Ele tá triste aqui Ele tá sentindo soltinho Fala alguma coisa pra Nick ver, vai Pra Linda ver, quer dizer, vai Ô, Ana Cadê sua batata? Ô, Ana, cutuca ele aí, ó Cadê sua batata? Ô, Ana Ô, Ana Ô, Jesus Ô, Jesus Ô, Jesus Ô, Mestre Tá te amando Eu tô na Santa Seca Eu tô na Santa Seca Ha, ha, ha Nossa, tô na Santa Seca O Jesus Olha lá, o Jesus Olha pra galera Mestre 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 Filma na máquina de cartão Vai dar a máquina de cartão de Deve Gente Nós estamos em Juiz de Fora Aqui tem máquina de cartão de Deve Lá no Rio tem não Paracambi Nossa, mano Ai, ó Visa, pode escolher É que na terra deles ali Não tem não, hein, cara Terra de Paracambi Não tem máquina de alguma coisa, não Sabe turma da igreja lá Ah, é? Paracambi nós fizemos um evento Hoje, hoje Ai, do céu Por isso que eu falei de desconto Não desconto Não desconto